Nos 187 anos de emancipação política de Mata Grande, o cantor Gustavo Lima, a principal atração da noite, se apresenta para uma multidão de pessoas que marca a presença no Estado Municipal de Mata Grande. Todas as oportunidades da minha vida. E a toda velocidade cheguei aqui, especialmente para encontrar vocês. Sou Gustavo Lima e em cada show trago todos os meus sentimentos. E a toda velocidade que marca a presença no Estado Municipal de Mata Grande. Fala comigo, Mata Grande! Fala comigo, Mata Grande! E mais um, Amir, Alexandre! Vai botando a mão pra cima, amirão! E que fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Estou ficando cuspindo no prato que eu tô fio Ficando cuspindo no prato que eu tô fio Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, meu bracinho, que até hoje tu Beijinho, rapô Vou puxar meu cabelo, retira minha roupa Tu faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas vou largar Beijinho, rapô Vou puxar meu cabelo, retira minha roupa Tu faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas vou largar Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio Tô ficando cuspindo no prato que eu tô fio São duas coisas que nos servem frio O que foi o fim? Mas são palavras que nos foram Que me perdi o perigo Você não está Vamos ver o que voltou Que seu amor por mim acabou Sempre quis ir, nada senti Na hora de amar Veja o sol se afastando do horizonte Viva você Que se escondeu de mim Não sei porquê O meu amor que era tão grande Vou viver tudo assim Você não está Com medo de voltar Com medo de voltar Que seu amor por mim acabou Com medo de voltar Com medo de voltar Que seu amor por mim acabou Para acreditar Que seu amor por mim Como sentir Na hora E de Na hora E você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça E o pior é que você nem disfarça É ter maldade na tua cara Eu já ganho, eu já ganho, eu já ganho, eu não vou aguentar Esse gente senta que eu vou me desligar Será que você deixa eu participar? Vou vontade de ser escarotinho Atar sua sentimento devagarinho Então não volta na sua boca, fica molhadinho Aí essa língua passando Vou vontade de ser escarotinho Atar sua sentimento devagarinho Então não volta na sua boca, fica molhadinho Aí essa língua passando em mim